Olá pessoal mais uma vez canal Braslook sejam bem-vindos no canal pessoal hoje eu trago aqui para vocês a moeda de um cruzado novo 1989 comemorativa do centenário da república você quer saber o valor real dela fique no vídeo mas antes você que não é inscrito se inscreva no canal já ative o sininho para você receber aí as notificações do YouTube quando os vídeos saem daqui do canal pessoal um cruzado qual é o valor real dessa moeda um cruzado novo é uma moeda comemorativa com uma tiragem aí de 10 milhões de cópias somente 10 milhões um cruzado o valor dela pode variar mas eu acho o valor de catálogo muito baixo ela é de aço inoxidável 10 gramas 31 milímetros ela é um pouquinho maior do que a de 1 real né ai que bela moeda se você guardou ela quem sabe você ganha um dinheiro agora bom o valor real dela como referência como ela saiu só em 1989 com uma tiragem de 10 milhões de unidade o valor dela é muito baixo né 4 reais mbc soberba 13 22 reais flor de cunha esse é o valor da moeda normal depois ela reversa invertida que isso aqui deve ser mosca branca que eu nunca vi uma moeda dessa de reversa invertida nem com colecionador 70 reais mbc 140 soberbo 280 flor de cunha esse é o valor da moeda comemorativa do centenário da república 1989 é uma moeda para colecionar mas eu não concordo com o valor dela normal né que é apenas eu acho que nessa aqui eu paguei na época acho que 20 reais mais tempo olha que bela moeda bom para colecionar né tem que ter na coleção se você tiver a sua o valor dela como essa aqui é uma referência ela tem que valer pelo menos uns 30 reais mbc flor de cunha tem não está na mão dos colecionadores mas eles não pedem só isso não 22 reais aí ok pessoal vídeo rápido aí se você tiver ela aí que beleza tem que ter na coleção não vale muito né os catálogos só derrubou o valor dela por ela ser comemorativa ela tinha que valer um pouquinho mais aí que é difícil também conseguir uma moeda dessa daqui muito obrigado pela atenção pela visita que Deus abençoe vocês e até os próximos vídeos valeu aí fim de da república valeu